Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, lidera o ranking nacional de homicídios. Para a polícia, as características geográficas do município contribuem para o alto índice de violência. No ano passado, 52 corpos foram localizados na cidade. Com a foto do filho nas mãos, Dona Maria Augusto e seu Pedro ainda custam a acreditar. O rapaz de 23 anos foi morto depois de se desentender com um policial militar. Pedro Augusto teria encostado a porta do carro na perna da namorada do PM. Levou oito tiros. A gente dá os filhos aquilo que nós não conseguimos. Uma vida digna e decente. Ele vê um marginal desse e faz uma tragédia dessa. Não caiu a ficha ainda, né? Para mim ele ainda está na rua, vejo a hora, quando chega no horário ele vai chegar. Sempre assim. O crime aconteceu em Simões Filho, município baiano, de 116 mil habitantes, que aparece em primeiro lugar no ranking nacional da violência, segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Para a gente sair, chegar tarde em casa, a gente tem que ter, não pode sair muito assim, né? Chegar tarde em casa, tem que se policiar, chegar no horário melhor. Assassinato, roubo, assalto, todo dia. Para a polícia, as características geográficas do município contribuem para o alto índice de violência. Simões Filho é cercada por áreas de Mata Atlântica e, por ser uma zona industrial da região metropolitana, possui muitas fábricas desativadas, que acabam servindo de locais de desova de corpos. Nesta quinta-feira, o corpo de um rapaz de 25 anos, que estava desaparecido há quatro dias, foi encontrado em uma área industrial. No ano passado, 52 corpos foram localizados na cidade. Mais de 80% desses 52 corpos que foram encontrados aqui nos crimes com características de desova, não tem ligação qualquer com Simões Filho. A vítima, ela não nasceu em Simões Filho, nunca morou em Simões Filho, não participou em nenhuma escola de Simões Filho. Então, assim, ela veio aqui somente para seu corpo ser desovado. A pesquisa chamada de Mapa da Violência aponta ainda outros três municípios baianos que estão entre os dez, com a mais alta taxa de homicídio do país. Lauro de Freitas, Porto Seguro e Eunápolis. Entre os estados, a Bahia aparece na quarta posição, atrás apenas do Pará, Espírito Santo e Alagoas. Para este pesquisador, as medidas de segurança adotadas não acompanharam o desenvolvimento econômico das regiões. Nós só percebemos uma pessoa com tendência criminosa no momento em que ele está cometendo um crime. o sistema de contenção da criminalidade, que deveria antes impedir que esse jovem, que essa pessoa se transformasse num criminoso, ele não existe.